Residente 2, dá medo? Eu vou abrir! Um, dois, três! E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. Bom, gente, vocês viram aí o título da Thumb, eu trouxe mais cinco dicas, só que dessa vez eu vou usar o jogo do Resident Evil 2, o remake, tá bom? Pra gente tirar essas dicas de como desenhar, de como passar isso pro desenho. Eu vejo muito pouco pessoal falando desses tipos de referência, já que trouxe mais de uma vez esse assunto aqui no canal. E eu quero poder conversar com vocês a respeito disso. Mas é claro que eu preciso que você deixe aí o seu like e ative o sininho pra que a gente possa continuar a desenvolver esse conteúdo. Não esquecem, beleza? E eu trago aqui também, mais uma vez, as nossas redes sociais, que é o Instagram, o meu e o da Escola Modelo Design, e também o nosso podcast, tá bom? Não esquecendo que você também pode acessar o site da Modelo Design e lá poder ver algumas outras matérias. Se eu não me engano, a bola da vez agora é The Witcher, tá certo? Então, bora pro vídeo. Gente, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode desenvolver esse trabalho aqui, né? Como é que a gente pode pensar nessas dicas? Como a gente estuda através dessa referência? Acho que primeiro de tudo você precisa jogar, né? É importante e também, obviamente, ali, né? Tomar cuidado pra não morrer. Essas coisas não são as coisas do jogo normal. Mas procurar prestar atenção nesses detalhes que o jogo traz pra você. Assistir vídeos também ajuda bastante. E aí, nesse caso, não precisa ser apenas do game. Aqui eu tô usando ele como referência. Você pode ver aí que eu tô desenhando o personagem Leon, que é o personagem que eu mais acho legal dentro da saga Resident Evil. E a minha primeira dica aí que eu posso falar é sobre personagens. A iluminação desses personagens, tá? Então, tomar cuidado pra não deixar uma iluminação muito clara. Obviamente que existe tipos de terror que você consegue aplicar com iluminações muito mais vivas e tudo mais. Mas não é o caso. Aqui a gente tá trabalhando com o clássico mesmo, tá bom? Então, a iluminação é algo muito importante. Não deixar ela muito acesa. Talvez iluminação que tenha um foco, né? Eu acho isso importante, tá bom? Vamos ver aqui. Junto da iluminação dos personagens, é importantíssimo você trabalhar, que é a nossa segunda opção, o cenário mais escuro. De preferência que não esteja totalmente completo. E que ele passe sempre uma sensação de velho, sabe? De que o tempo passou ali, isso estiga bastante, tá? Então, o cenário, ele conta muito. Mesmo que ele não apareça tanto, a parte que aparecer tenha esse aspecto, tá? Eu acho importante. Outra coisa que vale muito a pena é você deixar tanto os tons do personagem quanto os tons gerais do cenário opacos, tá bom? Isso vai fazer com que você tenha que prestar um pouquinho mais atenção aí na questão de contraste entre um e outro, né? Mas a iluminação em foco no personagem já complementa bastante nesse ponto. Mesmo que tenha iluminação em foco, deixar aí um aspecto de que tá mais opaco também. É algo que vai te ajudar para os próximos passos, tá certo? Olhando aqui também, pra combinar, dar um bom contraste, Em conjunto com a iluminação, eu aconselho você colocar alguns feixes de luz. Depende muito da sua ilustração, claro, mas colocar alguns feixes de luz com cores cintilantes. Então, sei lá, iluminação de uma sirene, de uma luz de canto. Isso vai ajudar bastante você dar um foco melhor. Pode ser até na própria luz em foco, né? Depende como diz, depende muito do que você vai construir. Mas eu acho que isso é realmente um elemento bacana que pode ser trabalhado, tá bom? E tem uma outra questão aqui, que é o easter egg. Isso eu acredito que é uma coisa opcional, né? Olhos no escuro, sangue, garras, elementos de terror, às vezes uma garotinha, sei lá, né? Depende do ponto disso. É sempre depende muito do que você tá trabalhando. Mas aqui eu tô exemplificando pontos que você pode trabalhar. O importante desses easter eggs é que eles não sejam evidentes, obviamente. E que, às vezes, nem tão perceptíveis. A gente pode ver em alguns casos de filmes que eles não aparecem tanto, tá? Eu acho que isso... Não é que não aparecem tanto. É que eles não são extremamente perceptíveis, né? Tanto em jogos quanto em filmes, às vezes demora-se anos, né? Até pra você conseguir achar algumas coisas. Eu posso dar um exemplo aqui daquela série que passou no Netflix. A Residência Hill. Quantos easter eggs tem ali, de fato, naquela série? Pra quem não assistiu, eu realmente recomendo, tá certo? Mas... Então aí eu deixei. Eu falei sobre iluminação em foco nos personagens. Eu falei sobre o cenário mais escuro. Eu falei sobre tons opacos. Eu falei sobre uma iluminação, né? Cintilante. Às vezes, nesse caso, lembrando que a iluminação de baixo pra cima fica algo bem bacana, né? E o easter egg, né? Eu acho que isso dá uma incrementada. Eu gosto bastante, tá, gente? Nesse caso, o easter egg eu tô colocando porque eu acho que combina bastante com o terror, mas não precisa ser necessariamente só pra um desenho voltado pra isso. E referências é sempre muito bom. Você buscar, você ver, tá? E eu acho que, com certeza, dentro dessa questão da referência, você vai precisar jogar, ver alguns filmes, ver vídeos de jogos. Então, começa por aí. Começa dando uma olhada. Então, na hora que você for construir a sua cena, aí você consegue ali, né? Dar algumas... Procurar o caminho pra começar a passar essas impressões. Principalmente nessa parte do planejamento, que é a parte de luz e sombra e tudo mais, tá certo? Então, eu acho que é aí que, nessa parte da construção, que você consegue já anexar essas ideias, né? Pegar essas ideias do planejamento e colocar em prática. O desenho tá chegando ao fim. Na verdade, né? Onde a gente se comprometeu aqui. Eu acho que ele acabou dando um pulinho a mais aí no vídeo. Me desculpem que às vezes dá um pouco de falha. Mas, se você quiser continuar vendo esse desenho, agora, quinta-feira, às oito da noite, a gente vai ter disponível a versão completa disso. Tá certo? E nessa questão de iluminação em foco, na semana que vem, a gente tem aí mais uma aula online, lá no site da Modelo Design, que a gente vai poder falar pra vocês. Tá um pouquinho atrasado. Mas, eu agradeço muito a sua visita. Obrigado e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto